Olá, tudo bem? Estou aqui para fazer uma mensagem urgente, estou trazendo uma mensagem urgente do futuro a respeito da eleição no Brasil neste ano de 2022. Nós já temos o resultado, nós temos o resultado, o resultado você vê só aqui com as 300 raposas. Jair Bolsonaro é um viajante do tempo, isso mesmo, Jair Bolsonaro é um viajante do tempo altamente qualificado, muito profissional. Você preste atenção nas frases que ele diz em entrevista, você preste atenção, não vou poder dar exemplo aqui porque esse vídeo é urgente. Nós estamos com um tempo reduzido e eu quero dizer para você que ele falou sobre a pandemia, coisas como se ele tivesse visto a pandemia. É, Jair Bolsonaro, quando a pandemia começou, ele ficou muito furioso com Drauzio Varela. Isso mesmo, furioso, furioso com Drauzio Varela, porque Drauzio Varela disse que a pandemia, o Covid era só uma gripezinha. Isso mesmo, só uma gripezinha. Foi o Drauzio Varela que disse isso, mas Jair Bolsonaro já sabia que não era só uma gripezinha, ele já sabia. E ele já tinha visto todas as mortes. Numa das entrevistas ele disse, 70% das pessoas vão pegar, 70% das pessoas vão pegar Covid. Ele já sabia a quantidade de pessoas que iria pegar, que iria morrer. Ele fez pouco caso, é, ele fez pouco caso. Em maio de 2020, maio, já pandemia no início, maio de 2020 ele disse, ele queria fazer um churrasco, é, o churrasco da morte. E, devido a esse churrasco da morte, ele bloqueou as 300 raposas no Twitter. Isso mesmo, sou bloqueado por Bolsonaro no Twitter, não consigo seguir ele. Lula também bloqueou. Lula, ele não sabe dirigir o DeLorean. O DeLorean, não, Lula não tem conhecimento do DeLorean, não sabe editar, mas Bolsonaro é um viajante do tempo. Olha, eu estou dizendo isso com muita segurança, porque o meu eu do futuro, ele veio aqui me ajudar, ele veio, ele veio aqui me ajudar, ele disse, eu vou amarrar, ele mandou um recado pra mim, deixando, é, fita plástica, saco plástico amarrado na mamona. Ah, sabia que é muito difícil gravar sem tripé? É, eu estou com a mão livre aqui. Eu estou com a mão livre, eu estou com a mão livre, eu gosto de gravar com a mão livre, gosto. É muito legal filmar com a mão livre, eu estou com a mão livre, minha sombrinha está aqui, olha a minha sombrinha do viajante do tempo. Essa é a minha sombrinha, viu? A gente não é rico, eu não sou rico, eu sou um viajante do tempo. Eu escolhi a felicidade do casamento, eu escolhi o nome do meu filho, eu escolhi a educação do meu filho. Ah, eu tenho pouco tempo. E agora eu vou te mostrar aqui o plástico que o meu eu do futuro trouxe pra mim. Ele amarrou aqui na folha de mamona um plástico pra mim poder fazer essa filmagem hoje. É, nossa, eu estava muito difícil de ter um tripé, muito difícil de ter um tripé, então o meu eu passou aqui antes e deixou um plástico pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Não esqueça, Jair Bolsonaro é um viajante do tempo. Ele acabou com a candidatura do Sérgio Moro. Acabou. Sérgio Moro iria ganhar, mas o Bolsonaro impediu isso com a DeLorean. A primeira, outra característica importante que eu quero falar sobre o fato de ser viajante do tempo e ser presidente, ele acabou com o horário de verão. É isso mesmo, ele acabou com o horário de verão. A primeira coisa que ele fez, logo no início do mandado, foi acabar com o horário de verão. E acabou com o horário de verão. Sabe por quê? Porque isso atrapalha muito os viajantes do tempo. Atrapalha muito os viajantes do tempo esse horário de verão. Por isso que ele acabou com o horário de verão. Então, vamos encerrar. O meu tempo tá se esgotando. Eu tenho o meu limite. Vou te mostrar o plástico que o meu eu do futuro deixou pra mim. Poder prender o smartphone aqui. Muito obrigado. Deu certo. Vamos ver. Ele tá preso na mamona. Então, foi assim que nós fizemos o vídeo. Nós prendemos o vídeo ali no plástico, naquela sacola plástica ali. E aí, deu certo. Deu muito certo. Olha que bacana. E assim nós fizemos o tripé. Assim nós fizemos o tripé. Foi o meu eu do futuro que deixou esse plástico aqui pra mim. É sério. É sério. Muito louco o eu, né? Muito louco.